A lista alcança Pode continuar ligando, pode continuar tentando falar com a gente que tá bombando hoje a Sensitiva Marisa Reis, tá respondendo pra gente suas dúvidas sobre futuro às vezes uma angústia que você tem, alguém ligou pra gente aqui na linha e prendeu a nossa linha então se você puder reforçar aí de colocar o telefone no gancho pra outras pessoas participarem também, mas tem pergunta pelo Face, né Sol? Tem, eu tava com a pergunta aqui, aí eu fui atualizar, fez assim lotou de pergunta aqui de bastante gente mas eu vou entrar com a pergunta, Gabi, segura só um pouquinho, da Bianca Moreira a Bianca Moreira tá aí na telinha, Gabi ela diz o seguinte, gostaria de saber como será minha vida financeira em 2018 Mar, ela nasceu no dia 21 de junho, do 06, de 1995 ela tá gravidíssima, pois estou para ter minha filha Eloá até o dia 2 de janeiro parabéns aí mamãe, futura mamãe, né? e aí ela precisa de emprego o nome dela é Bianca Moreira, Marisa Bianca, a sua casa do trabalho vai se abrir mais ou menos entre abril e maio do próximo ano e virá até um trabalho bom pra você, né? mas eu vejo muita ajuda chegando até você de amigos, familiares, né? eu sei o quanto você precisa desse trabalho você vai ter um ano repleto de muitas coisas boas e também vai mexer em alguma coisa documental em alguma coisa relacionada a documentos mas você vai ter, eu acho que de toda a previsão aqui a sua é a melhor, tá bom? beijo pra você boas notícias aí, 2001 manda fotinho da Eloá, da filhona que vai nascer, Luquinha a gente quer conhecê-la, com certeza o Onofre Gonçalves mandou pergunta e a gente ouve agora boa tarde a todos, estou falando nisso assisto vocês todos os dias no meu trabalho eu me chamo Onofre Gonçalves de Oliveira moro em Aparecido do Norte faço aniversário dia 27 de janeiro de 1985 a dúvida minha que eu gostaria de saber é o que as cartas tem a dizer sobre meu trabalho sobre minha vida financeira obrigado, uma boa tarde pra vocês fiquem com Deus é tão gostoso a gente receber a participação de vocês, né Luquinha? alimenta a nossa alma e aí Marisa? você vai entrar aí num ano 3 um ano muito bom, um ano de alegria um ano de muito, de muita alegria sabe um toque pra você? é agradar mais as pessoas que convivem com você viu meu querido? olhar mais, se interessar mais pelas pessoas que convivem com você na sua casa, no seu trabalho e às vezes você quer agradar de outra maneira e gasta uma graninha a mais então toma esse cuidado mas você vai ter um ano bom financeiro e uma ótima oportunidade de uma mudança de um trabalho muito bom você é muito trabalhador viu? um beijo pra você ok Marisa, antes da gente entrar com algumas outras perguntas antes que termine o perigo calma aí Marcelino que a gente já vai entrar com a sua também eu queria que você falasse sobre o salmo que vai reger o ano que vem você deu um salmo pra cada pessoa mas tem um que vai reger o ano de 2018 é, antes de falar do salmo rapidamente a carta do tarô que vai reger 2018 é a lua mas também a força pela numerologia o salmo que todos os brasileiros deveriam de entrar escutando é o salmo 18 nós teremos um final de ano e um começo de ano com algumas turbulências e o Brasil vai precisar se unir numa solidariedade muito grande e esse salmo será o salmo que vai ressuscitar a nossa nação ressuscitar as famílias resgatar tudo aquilo que é necessário nesse ano que é regido pela misteriosa lua salmo 18 salmo 18 aproveitem, escutem é um salmo muito poderoso e de muita proteção bom, vamos fazer do Marcelino, Luquinha? vamos sim eu só não lembro o nome completo dele Marcelino Machado de Souza 4 do 6 de 79 e ele quer saber sobre indenização indenização que ele está para receber aliás, é a última pergunta que está acabando o nosso tempo é, e a gente vai pôr o contato da Marisa aqui na telinha para você e aqui no Face também, tá bom? pode deixar, Gabi, por favor, o contato da Marisa? obrigada, Mar essa indenização ele já aguarda algum período, né? ele já está ansioso por essa indenização então vamos rapidamente aqui Marcelino, devide com a gente devide, né Luquinha? opa juízo com esse dinheiro não se empolgue demais e a gente falou para ele fazer churrasco ai meu Deus do céu não é juízo ok, então Marisa, muito obrigada pela sua participação aqui volto a lembrar dia 10 agora tem festa em Caçapava estão uns contatos da Marisa aqui se você puder contribuir com um pacote de macarrão já está valendo a pena são mais de 300 famílias que vão agradecer Deus ilumine muito você e seu trabalho muito obrigada muito obrigada um beijo para todos obrigada Zayver bora nós obrigado Marisa obrigado você de casa Silmara que veio assistir a gente hoje aqui fazer aniversário nossa telespectadora beijo para vocês se Deus quiser segue na frente e está de volta falando com o pessoal da Santa Casa de São Jatos Campos dicas de saúde beijos fiquem com Deus bora fazer compra com o Vale Shop vai viver se apeguem em Deus e vai ser feliz beijo no coração tchau 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 tchau